O curso do saber direito é sobre direito constitucional. O curso é apresentado pelo advogado da União, Abraão Graco. Nas aulas ele explica como as constituições brasileiras lidaram com as reformas e rupturas no campo político. Mostra como as decisões da sociedade exigem a legitimação pelo direito, além dos aspectos gerais do sistema representativo eleitoral. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, tudo bem? Hoje damos sequência, na verdade finalizando o nosso curso aqui da semana sobre poder constituinte ou constitucionalismo e reforma política. E hoje chegamos ao ápice dessa discussão, que vamos trabalhar exatamente o déficit de legitimidade e o âmbito das reformas políticas. Bem, para a gente iniciar de conversa, nós temos que delimitar alguns pontos e o primeiro deles é que, se você pegar a Constituição de 88 até a presente data, nós não tivemos uma emenda constitucional específica ou até mesmo uma legislação que desdobrasse todos os problemas estruturais do nosso sistema de representação. Se você verificar ao longo dos tempos, nós temos, na verdade, mini reformas eleitorais. E o que isso quer dizer? Na verdade, são as reformas possíveis, contingenciais. Isso é um dado positivo? De certa forma é, mas tem um dado negativo, que quando é pontual você não consegue enxergar o sistema como um todo. Principalmente quando o sistema merece até mesmo uma atualização no âmbito de emendas constitucionais, se é que for o caso. Não sei se vocês notaram no decorrer dos nossos encontros, eu quase sou quase um conservacionista, né? Eu quase não sou muito ligado a mexer com o texto constitucional. E vocês têm razão, porque, na verdade, se a gente verificar a alteração da Constituição ou mesmo do texto constitucional simplesmente por alterar, ele não vai mudar em muita coisa, porque, na verdade, a gente tem que mudar as práticas sociais. Se o paradigma é a chamada gramática de práticas sociais, você emendar a Constituição, mas o material humano continuar o mesmo, nós não vamos chegar há muito tempo. Então, quando a gente fala aí desse déficit de leis de intimidade da representação e a reforma política, o primeiro contraponto que eu gostaria de colocar é que de nada adianta emendar a Constituição, o texto constitucional, se você não mudar a testa, ou seja, se você não mudar o intérprete, se você não empoderar as pessoas de que elas são capazes de mudar a realidade delas e do país. Não adianta nada. As oligarquias políticas, elas continuam as mesmas, elas continuam no mesmo sentido de defender o privilégio deles. E aí eu poderia questionar, eles têm algum problema em defender os privilégios deles? Lógico que não. O problema não é o que eles defendem, é como eles defendem. Em um momento aqui, eu estou fazendo apologia a partir do A, a partir do B, a coligação. Não, na verdade, o que a gente tem que demonstrar enquanto estudante é que você pode simplesmente ser uma liderança nesse sentido. Liderança é aquele, é aquela pessoa que sabe onde está e sabe onde pode chegar. E vamos acabar com esse preceito iluminista de que mudando a Constituição, nós começamos um novo mundo. Desde o primeiro dia de nossa aula aqui, desde a nossa primeira aula, nós começamos a discutir isso. Demonstramos que o que muda, na verdade, são as práticas sociais, são as posturas das pessoas perante o ordenamento jurídico. O ordenamento jurídico, ele vai atrás de exatamente o que? Dessa postura política e vai buscar legitimá-la. Então, essa ideia de que mudando a Constituição, mudando um texto, fazendo uma reforma política, a situação vai resolver, é uma ilusão. E a gente pode ver isso até mesmo nas mudanças infraconstitucionais, como eu disse para vocês, no ano das reformas, as mini-reformas que nós tivemos aí, sendo a última delas no ano de 2015. Ok? Bom, para retomar nessa discussão sobre o déficit de legitimidade, a primeira, os primeiros gargalhos, vamos identificar alguns gargalhos no sistema. E o primeiro gargalho que nós temos são as coligações. Em que sentido? E aí você pega obras de pessoas, de especialistas no direito eleitoral e você vai verificar, e até mesmo em votos de ministros do TSE, e o que você vai verificar é o seguinte, olha, existem algumas distorções, tanto no sistema eleitoral majoritário, quanto no sistema eleitoral proporcional. Quer ver um exemplo de uma distorção no sistema majoritário? É o caso do senador. O senador, como vimos no nosso encontro passado, o cargo dele é majoritário. Significa que se eu tiver duas vagas, elege os dois mais votados. Se eu tiver uma vaga, elege os dois mais votados. Aí o segundo, já era. Aí o terceiro, já era. Não é tudo ou nada. O senador no Brasil, ele representa os estados. Ok. Apesar de ter essa subrepresentação, o senado deve até ser reformado, mas essa não é a discussão para nós agora. O senador, quando ele é eleito, ele é eleito, ele é eleito com dois suplentes. Então você tem eleito o senador e dois suplentes. O problema não é só a publicidade de quem é o suplente do senador. O senador, olha como é que está a ideia nossa de autonomia pública e autonomia privada. A ideia de que o público é a extensão do quintal da casa do governante de plantão. O senador, ele se candidata e ele geralmente são ex-governadores, são ex-presidentes, aqueles que tiveram vários mandatos para deputados federais. E eles se cacifam para o senador e eles falam, olha, o primeiro suplente eu quero que seja meu filho. Hã? É, meu filho. Não, eu quero que seja o fulano de tal. E aí o seguinte, a população vota no sujeito, imediatamente o sujeito, ele pede uma licença, ele vira ministro, se candidata para outro cargo e o estado vai ficar subrepresentado. Por quê? Ele vai ser representado pelo filho do sujeito, ele vai ser representado por um militante do partido que era amigo do, quer dizer, o ideal no sistema do senador é que se fosse um sistema, não proporcional, mas minimamente o seguinte, o senador, quem é suplente do senador? O segundo mais votado, que aí o estado, ele continuaria com a pessoa com garra para defender os interesses dele. Então, uma das distorções que vai criando esse sentimento de anomia, como dizia o Emile Durkheim, de anomia no sistema político, é isso, você elege um senador pelo seu estado e de repente o sujeito ou morre, ou muda de cargo, ou não sei dar conta, ou volta para o estado para disputar a eleição, quem é que vai estar representando o seu estado? Um sujeito que nunca foi candidato a nada, a maioria das vezes, vocês podem ver, na maioria das vezes são os financiadores de campanha do senador. Então, não precisa citar nome, mas se você pegar aí os últimos, as últimas três, quatro eleições para o senado, quando não é filho, é alguém ligado ao financiamento de campanha daquele senador. Aí fica explicado o porquê da situação. E de novo, o estado fica subrepresentado. Por quê, gente? Porque no senado, o senado só tem raposa velha, não é igual o deputado que chega um oba-oba, não, a representação no senado, a representação muito mais de qualidade. No sentido de que, tanto que a ideia dos oito anos para o senador e quatro anos para o deputado é isso, não é? É do senado fazer essa contemporização dos projetos que já passaram, uma discussão maior, mais pesada, não é? Uma experiência maior, uma bagagem maior e fica essa subrepresentação. Essa é a distorção do sistema, uma das distorções do sistema majoritário. Uma outra distorção do sistema majoritário, logicamente, é a reeleição. A reeleição em que sentido? A reeleição na forma como ela foi feita pela emenda constitucional 1697, notadamente endereçada para um determinado grupo político e ela foi se perpetuando. Qual que é a ideia, por exemplo, nos moldes americanos? Você tem reeleição? Sim, mas só aquela reeleição. O sujeito nunca mais pode ser candidato a presidente, a governador, não, é como se fosse uma aposentadoria. E o pior disso, né? A reeleição, ela cria como se fosse um referendo para o sujeito, né? Você pega as eleições de prefeito, governador e presidente. O sujeito está na máquina, né? E quando você verifica, né? É quase que um desigualdade enorme. Você pode verificar a porcentagem de cargos que mudam por causa da reeleição, a mudança, a alternância é muito pequena quando se tem reeleição. Uma é pelo peso da máquina, né? E o segundo é pelo peso político mesmo que aquela pessoa na máquina faz. A grande questão, e aí os pontos que eu estou falando de distorção, são esses temas que estão sendo, inclusive, debatidos, seja na Câmara, seja no Senado, seja na sociedade civil. E o que eu estou, na verdade, conceituando é no sentido de dar-lhes, né? Mais subsídios, até mesmo para procurarem, né? Para pesquisarem isso melhor. Então, a reeleição é um debate ainda aberto no Brasil. O que se está para discutir é o quê? Ao invés de ser quatro anos, aumenta ali para cinco ou seis anos e tira a reeleição. O que não pode ser uma situação oportunística. Ah, porque corre o risco do fulano agora ser candidato, então vamos acabar para evitar. Não. mistério que seja uma coisa bem pensada e que seja impessoal. Muito bem. Para a distorção do sistema majoritário já é suficiente, apesar de ter outros mais, mas o nosso tempo ele não nos ajuda. A distorção no sistema proporcional é uma outra gritante, né? Porque no sistema proporcional, nós acabamos de ver no encontro passado, que você tem o quociente eleitoral, você divide o número de votos vados pelo número de cadeiras. Ah, antes de eu continuar, vamos fazer uma premissa aqui. Em nenhum país do mundo, as pessoas estão satisfeitas com o sistema político deles, tá certo? Vamos guardar um negócio assim, não é para a gente ficar de braço cruzado, não, mas não é para relaxar, não, mas é para falar o seguinte. Nenhum sistema político é perfeito. Todo sistema político apresenta distorções. A questão é, qual que é o nível dessa distorção? Qual que é o nível dessa... Se chega a anomia, então nós temos problema muito sério. Então, Alemanha, Estados Unidos, Espanha, Grécia, Estados Unidos, eles não estão satisfeitos com o sistema deles. A questão é, como que essa distorção ela é reproduzida e como ela pode buscar soluções para reduzir, porque eliminar é muito difícil. Tá ok? Então, essa é uma premissa. Voltando aqui, então, uma das distorções no sistema proporcional diz respeito às coligações, né? As coligações do âmbito proporcional. Olha que loucura isso. O partido X defende o aborto. O partido Y não defende o aborto. Em âmbito nacional, o programa deles são assim. Tá? Aí vai lá no município, por alguma confluência de ligação mais forte entre eles, o partido X e Y faz a coligação na proporcional. E aí você elege um vereador de cada lado, vamos supor, um do partido X e do partido Y, você elege os dois. Olha que cruzamento de cobra com jacaré, né? Você não tem um firmamento ideológico. A ideia que você passa é que o sistema proporcional, ele passa a ficar, a ser reprodução do vale-tudo. Quando eu acabei de dizer para vocês, lá no nosso encontro anterior, que o partido político é um segmento da sociedade que tem um programa e que busca o poder. Na verdade, fica parecendo que é o poder pelo poder, que a questão programática se foi. E esses requisitos são simultâneos. Esse segmento da sociedade que tem um programa e que busca o poder, isso é simultâneo. Então, o problema das coligações na proporcional é porque elas desnaturam toda a questão programática quando ela não é seguida por uma aliança programática. Olha gente, em momento nenhum eu estou dizendo que, ah, vamos então vedar as coligações. Não estou dizendo isso. As coligações, elas são importantes, principalmente na majoritária, né? O partido X e Y. O partido X indica o prefeito e o Y indica o vice, né? Por quê? Porque eles têm uma comunhão de programa, né? Algumas linhas programáticas estão resolvendo. Então, no sistema majoritário a gente consegue enxergar a questão programática um pouco mais com mais gentidez. Agora, no sistema proporcional é onde Deus nos acuda, né? Tanto que uma das propostas, sim, é de vedar essas alianças na proporcionais. Por quê? Porque na proporcional, já disse para vocês, não é a tentativa de buscar o máximo possível de ideologias, de defesas de novas teses? Ora, se eu passo a admitir essa aliança, eu pulverizo essa ideia, né? Eu pulverizo, além de estar criando uma anomia no âmbito da representação. É realmente, desses que eu estou dizendo para vocês, a ideia da coligação na proporcional realmente é bem preocupante quando não se tem um critério, o critério programático, uma aliança programática, mas simplesmente uma aliança pragmática. Quando você troca a aliança programática para uma aliança pragmática, nós vamos ter problemas, mas não é o partido que vai ter problema. São os eleitores, são os cidadãos, são as pessoas que são os destinatários disso. Ok? Exatamente por causa das bandeiras que esses partidos defendem ou deveriam defender. Uma outra distorção do sistema proporcional e tem que ser revisto, né? Diz respeito mesmo aos puxadores de voto e tem a ver com a coligação. O grande exemplo disso foi o Enéas, né? O Enéas quando era vivo, né? E o Tiririca mesmo, né? Que está recente aí na primeira e na segunda legislatura dele. O Enéas, ele teve mais de um milhão e quinhentos mil votos para deputado federal em São Paulo. Sendo que o quociente eleitoral lá era mais de cem mil. O problema é que ele teve voto para ele mais seis, para você ter uma ideia. Em São Paulo teve candidato a deputado federal que teve cem mil votos e não foi eleito. Teve um candidato a chapa do Enéas que teve 257 votos e virou deputado federal. Então, quer dizer, é uma outra distorção das mais prementes. Não é que também de novo, ah, vão proibir os puxadores de voto. Não. Na verdade, você tem que criar mecanismos em que, daqui a pouco eu vou falar, na lista fechada ou lista aberta, em que se possa controlar e que tenha transparência para a sociedade quem está elegendo nas costas daquele sujeito, né? Tranquilo? Muito bem. O próximo ponto que nós gostaríamos de trabalhar sobre a questão das distorções é exatamente isso. A votação em lista aberta e votação em lista fechada. Esses nomes parecem esquisitos, mas quando a gente explica, vocês vão ver, ah, mas eu lembrei disso, isso já acontece e tal. Olha, a lista aberta, ela já acontece no Brasil. Significa o seguinte, o partido X vai lançar, vamos supor que são 11 vagas na Câmara e ele lançou 15 candidatos a vereadores. Aí tem a cota das mulheres, aquela coisa toda e tal. Olha só, quem é que vai se eleger naquele partido? Existe uma ordem pré-estabelecida, olha, se tiver voto suficiente, primeiro vai ser o fulano, segundo vai ser o ciclano, não, não existe. Por isso que eles vão dizer que o nosso sistema proporcional é um sistema em lista aberta. significa que, daqueles 15 candidatos a vereadores, é a população, na população não, os eleitores que vão pensar qual que ele quer, qual que vai ser eleito. Então, eu voto naquele candidato, significa que ele vai para a ponta, né? Então, o mais votado é que vai para a ponta. Lista aberta. Então, essa lista aberta significa que é aberta aos eleitores. Quem vai delimitar, quem vai ser em primeiro, segundo ou terceiro lugar, é o eleitor. Essa é uma prática hoje no nosso sistema. Por outro lado, a lista fechada, notadamente, é o inverso. Na lista fechada, são os partidos políticos que vão delimitar quem vai ser eleito. Então, as pessoas vão votar no partido, e o partido político vai falar, olha, o primeiro na nossa lista, se tiver coincidente eleitoral, é o Zé Silva. Se tiver o segundo, vai ser a Maria Silva. E por aí vai. Ou seja, o partido político, e aí daqui a pouco nós vamos discutir a questão da fidelidade partidária, o partido político, ele passa a ser um agente ainda mais, um protagonista ainda maior no âmbito das eleições. E por que a gente, quando fala em lista fechada, notadamente a gente fala em fidelidade partidária? Porque o Estatuto da Fidelidade Partidária, ela passou por uma revolução em 2007, quando o Tribunal Superior Eleitoral, e depois chancelado pelo Supremo Tribunal Federal, estipulou que o mandato pertence ao partido. O mandato pertence ao partido. Por quê? A interpretação foi sistemática. Olha, se o partido tem que ter caráter nacional, se o partido, se para se eleger a pessoa tem que ser filiada a um partido, o mandato não pertence à pessoa. Em ela saindo, ela pode até sair, mas ela não vai levar o mandato. Vai indicar o próximo suplente. Então, a regra ainda continua sendo essa hoje. Depois disso, o Supremo Tribunal Federal, não Supremo, não, o TSE, expediu uma resolução com essa mesma lógica. Mantém-se a fidelidade partidária se aquela pessoa que foi candidata pelo partido, se elegeu, ela sair do partido e for para outro partido, ela pode até ir, mas o mandato dela fica. significa que o partido vai indicar o próximo da lista e aquela pessoa vai ser uma militante comum lá no outro partido. Salvo se, aí essa resolução, ela coloca alguns pontos, né? Salvo se, aquela pessoa que sair, confirmar ou verificar, seguinte, na defesa dela que, opa, eu saí do partido porque não foi eu que mudei, foi o partido que mudou. Porque quando eu me elegi, o partido defendia a bandeira Y. Agora o partido abandonou a bandeira Y e está na bandeira X. Então, não foi eu quem mudei, foi o partido que mudou. É o que eles chamam de justa causa. Se ficar comprovado também perseguição política por parte dos membros do partido político, então também é uma justa causa. O que é justa causa? Significa que a pessoa vai sair daquele partido, daquela agremiação e vai levar o mandato junto. E mais recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu o seguinte, os cargos no âmbito do poder, os cargos no âmbito do sistema majoritário não tem fidelidade partidária. Hã? É. Tem que ver o fundamento da decisão, né? Depois vocês podem debruçar na ADI. A questão é exatamente essa. Os cargos majoritários, na base do tudo ou nada, vamos começar, prefeito, governador, presidente e senador, não há que falar em fidelidade partidária. O que há de falar em fidelidade partidária é no âmbito do quê? Do sistema proporcional. Então, esse é o estatuto atual da fidelidade partidária. E aí vocês poderiam perguntar para mim, como está a fidelidade partidária no âmbito das próximas, ou mesmo o debate da sociedade civil para a fidelidade partidária? Bom, a fidelidade partidária, ela saiu um pouco de cena, ela não foi embora, ela só saiu de cena. Tanto que a última reforma eleitoral em 2015, ela desprestigiou de novo a fidelidade partidária. Em que sentido? Criou-se uma janela, uma janela de infidelidade, criou-se um vale-night, no sentido de, dentro de um mês, antes das eleições, dentro de um mês, os parlamentares vão poder trocar de partido, levar o mandato consigo, então, os partidos podem receber e, na verdade, receber e liberar os outros membros do partido, sem que isso ocorra perda de mandato. Então, foi uma janela que foi aberta, a janela da infidelidade, por meio da reforma, reforma não, infraconstitucional, né? Uma reforma infraconstitucional em 2015. Ok? Então, fidelidade partidária é um tema sempre em debate, é um tema que pode sair de cena, mas ele nunca vai embora. Então, lembrando que, a fidelidade partidária, ela continua, mas nós temos algumas exceções. O problema é que, a cada dia, aumenta as exceções. Vocês têm uma ideia? Só para a gente finalizar esse tema de fidelidade partidária, o TSE entendeu também que um partido, quando é criado, quando funde um partido, ou é a criação de um novo partido e ele leva consigo outras pessoas, também não é infidelidade partidária. E por aí vai. Então, o problema é que a justa causa, as exceções estão ficando muito maiores do que a regra. Então, é um sistema que, mais na frente, vai ter que ser repensado. Ok? Muito bem. Feita essa digressão, falamos da fidelidade partidária, falamos de lista aberta e lista fechada, podemos, então, para a nossa primeira pergunta, desse nosso encontro, para a gente desenhar um pouco melhor a nossa aula. Vamos lá? Como se explica que um candidato a vereador mais votado de um município não consiga se eleger? A pergunta sobre a possibilidade de uma pessoa ser até mais votada da chapa dela e não conseguir se eleger, na verdade, temos duas premissas aí. A primeira premissa foi da aula passada. Em que sentido? A pessoa não conseguiu o quociente eleitoral. Então, a cidade aí tem um médico super votado, mas o partido dele, a coligação dele, não conseguiu o quociente eleitoral. Então, meu amigo, por mais que seja o mais votado da cidade, não vai conseguir se eleger. Um outro dado que a gente trabalhou no nosso contexto aqui foi dos deputados, por exemplo, em São Paulo, aquela que a gente chama de desfuncionalidade do sistema proporcional, ou distorção, em que você tem um puxador de voto que elege ele, e mais uns cinco ou seis, como foi o caso do ENES, sendo que o último teve menos de 257 votos, e um deputado que teve uma votação de quase 100 mil votos, imagina isso, ele não se elege. Por quê? Por causa das distorções do sistema proporcional. Como eu disse para vocês, nas nossas premissas, nenhum sistema político é perfeito. Todo sistema político tem uma ou outra distorção. O problema é como essas distorções começam a incomodar muito. E aí a gente tem que lembrar das eleições de 2016, que nós tivemos o nível de abstenção, voto nulos e branco, muito maiores do que o voto dado nos próprios candidatos. Então é um negócio, é o ruído que realmente está interferindo, é uma distorção que está interferindo de forma muito grande. Ok? Muito obrigado pela pergunta. Bom, retornando aqui, quando a gente falou de lista aberta e de lista fechada, um outro tema que a gente tem que trabalhar é o sistema distrital puro e o distrital misto. É uma tônica também das reformas e é uma experiência que ainda nós estamos por ver. Em que sentido? Isso vale tanto para as eleições gerais e eleições municipais. Na verdade, nós temos só duas eleições no Brasil. As eleições gerais, que são as eleições da presidente, vice, governador e vice, deputado federal e deputado estadual. E depois disso nós temos o quê? As eleições municipais. As eleições municipais para prefeito e vereador. Muito bem. No sistema distrital, ou distrital misto ou distrital puro, o território, seja do município, seja do Estado, seja da União, União nem tanto, mas vamos pegar do Estado, ele é dividido em distritos. como, por exemplo, Minas Gerais, o Estado é o segundo maior colégio eleitoral do país, nós temos 53 deputados federais. Então, São Paulo tem 70, que é o máximo. São Paulo vai dividir o Estado de São Paulo em 70 distritos. Minas Gerais vai dividir o Estado de Minas Gerais em 70 distritos. Então, vamos supor, a região metropolitana de Belo Horizonte vai ser um distrito. Estou só a título de exemplo, está certo? O ABCD paulista vai ser um outro, o Vale do Paraíba, enfim, a conformação geográfica, ela vai depender de como vai se dar isso, daria isso no caso concreto. É só mesmo para a título de ilustração. E vamos supor que, no distrito, por exemplo, da região metropolitana de Belo Horizonte, dessas 53 vagas, três vão para a região metropolitana. Eu estou, assim, fazendo o exemplo do exemplo, só para a gente ficar bem... E nessa região metropolitana, dois estão para Belo Horizonte, dois para a região metropolitana. Olha isso. Então, na verdade, a ideia de que o candidato, ele vai ser candidato daquele território. isso tem, por exemplo, no direito comparado, na Inglaterra. Então, você tem vários deputados federais, os MPs lá, que são, na verdade, são por distrito. O deputado é eleito pelo distrito tal. Então, eles são eleitos naquela base territorial. É como se fosse, trocando em miúdos, a eleição de prefeito para deputado. Ele é eleito naquela base, ele vai para onde? Ele vai defender aquela base no âmbito do Congresso Nacional. Bom, esse é o sistema distrital puro. O sistema distrital misto é que, na verdade, você vai trabalhar... Vamos supor, você tem as três vagas, duas vagas são por esse sistema e uma vaga vai ser pelo sistema proporcional. Significa que, uma daquelas vagas, o sujeito vai poder buscar voto no estado de Minas Gerais todinho. É o que chama de voto distrital misto. Então, o que está em discussão é isso. A ideia de se reduzir o déficit de legitimidade entre representante e representado, uma das ideias é fazer com que o deputado federal, o vereador, o deputado estadual, ele tenha identificação territorial. Nós somos seres territoriais. Ele tenha identificação territorial com o lugar que o elegeu. um contraponto importante sobre isso e quem defende a tese contrária fala o seguinte, é, mas aí nós vamos trazer de volta os chamados currais eleitorais. Em que se vai ter ali, naquele distrito em Belo Horizonte, você tem um mandante de plantão, um super empresário, ou uma família tradicional, e ela simplesmente vai colocar ali, né, neto, bisneto, enfim, e não vai fazer com que tenha uma oxigenação do poder. Bom, pessoal, de novo, é válido o contraponto e não duvido que não possa ser assim mesmo, não. Ou seja, uma, uma outra distorção, né, mas o que era para solucionar vira uma distorção. Muita coisa na vida da gente que é sonho acaba virando pesadelo, paciência. Então, a gente tem que fazer esses experimentalismos institucionais, né, a gente tem que medir se eles valem ou não a pena. O que não pode, gente, é estar no imobilismo, né, a coisa acontecendo do jeito que está e simplesmente deixa tudo como está e está tudo muito bem. Nós vamos continuar com uma anomia política em que as pessoas não se interessam pela política, até porque parece quase uma coisa ideológica a pessoa dizer que odeia política. Como dizia o Bertold Brecht, né, não sabendo a pessoa que qualquer decisão sobre a vida dela é uma decisão política. Muito bem. para outros temas sobre o voto distrital, só para a gente fechar essa questão do voto distrital puro e do voto distrital misto, esse é um debate que ainda não está muito no radar das reformas, né, mas é um debate que é sempre lembrado no âmbito da doutrina comparada. Então, vamos ficar de olho nisso sempre que puderem, assim que puderem, dar uma pesquisada melhor nisso e aí, não só a proposição, mas até mesmo, digamos, enriquecer o debate sobre isso, porque a ideia é essa. Mais do que a gente saber o que quer, a gente saber o que não quer. O que a gente não quer é um sistema que cria anomia política em que as pessoas se desacreditam cada vez mais nas instituições que foram criadas por elas e para elas, né. Então, nós temos uma ocupação das instituições por gente que diz nos representar quando, na verdade, eles criam uma fuga do que seria realmente a representação. Então, mais do que criticar partido político ou criticar política, a gente tem, na verdade, é que fazer o seguinte, se está ruim com eles, pior sem eles. Então, a gente viu alguns ruídos aí do fulano que não é político, né, fulano, cuidado com isso. Essa questão de que não é político, isso é uma armadilha conceitual da mais brutal. Ok? Então, vamos nos ater a esses pontos. E para finalizar ainda esse âmbito das reformas, uma coisa que a gente gostaria de debater ainda é a questão ligada aos financiamentos de campanha. Mas antes de falar do financiamento de campanha, eu gostaria de chamar uma pergunta, uma segunda pergunta do nosso bloco aí para a gente dar um novo desenho também para essas nossas questões. é concebível como uma constituinte exclusiva para a reforma política? Constituinte exclusiva para a reforma política, independente da coloração partidária que se faz, ou que toma partido disso, eu gostaria de resgatar os nossos encontros anteriores, quando a gente falou de constituição e constitucionalismo, como nós falamos das constituições brasileiras e as rupturas e reformas, quando nós falamos próprios do poder constituinte ligado à noção de reforma política. E o nosso último encontro mesmo, como discutimos, o sistema majoritário e proporcional. A questão não é mudar o texto constitucional, a questão é mudar a testa de quem interpreta a Constituição. A ideia iluminista de que a gente mudando o texto por meio de uma Assembleia Nacional exclusiva, é como se a gente estivesse lançando luzes esquecendo que quando a gente lança luz, atrás a gente cria sombras. Uma das teses de quem defende, eu acho que é até plausível o argumento deles, eles vão dizer, olha, quem já está no sistema político não tem interesse em mudá-lo. Então, significa o seguinte, vamos eleger nas próximas eleições uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para fazer a reforma política. A questão é a seguinte, se você pode, quem pode menos pode mais, se você vai fazer uma Assembleia Nacional Constituinte para isso, as nossas instituições estão funcionando? Estão, o poder constituinte não é essa coisa que aparece, ah, estou com sono aqui, vou fazer o poder constituinte, não, não é assim. Nós acabamos de ver num dos nossos encontros, que o poder constituinte é a manifestação soberana de uma comunidade política, buscando romper com o passado, redescrever o presente e projetar o futuro, criando ordenamento jurídico superior. Vocês não acham que é criar, usar uma bazuca, quando na verdade você poderia usar um chumbinho? O problema no Brasil é que quando as forças políticas não conseguem dar conta no âmbito do que o Ginter vai chamar, que é no âmbito do discurso de justificação, ele quer passar para o discurso de aplicação. Eles querem justificar e falar que quer fazer alguma coisa, mudando a Constituição. repito, não é mudando a Constituição, seja com a Assembleia Nacional constituinte exclusiva, que eu acho que não é nem momento para isso, seja mesmo pelo poder constituinte derivado, que a gente vai mudar se o material humano continuar o mesmo, se são as mesmas oligarquias, se são as mesmas atitudes políticas, se você não trouxer um sistema político que dá um empoderamento para as pessoas invadirem a política, gostarem, verificar que sem a política elas não têm como agir, não há reforma política que resolva os problemas da nossa vida. A gente vai continuar sonhando que pode resolver os problemas da nossa vida política e orgânica mediante texto. O texto é muito mais pobre do que a vida. A nossa vida é muito mais rica do que um texto, seja ele do poder constituinte originário, seja ele do poder constituinte derivado. Não podemos mais vender esse tipo de ilusão. Bom, voltando aqui para o nosso ponto sobre a questão que aí é central no âmbito da reforma política, é o financiamento de campanhas. Não só o financiamento de campanhas, como o financiamento de partidos políticos. O que nós temos visto nos últimos, não é só no Brasil, a chamada plutocracia, que é o poder do dinheiro. E o Giovanni Sartori, ele vai dizer que as campanhas estão cada vez mais caras e isso não reflete na qualidade do debate. Pelo contrário, o valor das campanhas eleitorais passaram a ser utilizados até para escamotear o debate político. E aí eu acho um ponto interessante da gente discutir aqui. Três, na verdade, são as formas do financiamento de campanha. Nós temos o financiamento de campanha público, que é financiado exclusivamente pelos cofres públicos, o financiamento de campanha e partidos privados, que é financiado por pessoas físicas e pessoas jurídicas, e nós temos um financiamento misto, que é exatamente a mitigação destes dois critérios. No Brasil, se a gente for verificar desde a Constituição de 88, nós adotamos o financiamento misto. Por incrível que pareça, o nosso financiamento de campanha ele é misto. Na última aula, nós lemos lá no artigo 17, que os partidos, uma vez consolidados, junto ao Tribunal Superior Eleitoral, eles têm acesso a duas coisas, ao fundo partidário e ao rádio e à televisão. E eu disse para vocês que o sistema, o fundo partidário, ele é fruto do orçamento da União, somado com as multas eleitorais. e o tempo de rádio e televisão é uma isenção que a União dá às redes de TV e rádio para fins da propaganda eleitoral. Então, na verdade, se tem renúncia da União no âmbito de arrecadar receitas, bem como tem orçamento público encaminhado para partido político, esse financiamento é público. Por outro lado, os partidos, eles passam também, eles podem ser financiados. no âmbito privado. Até 2015, na verdade, antes da DI 4560, 4560, o Supremo Tribunal Federal admitia o financiamento tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E, na verdade, essa é uma modificação até mesmo da lei antes do Collor, porque antes do Collor só admitia a pessoa física. E essa é uma grita até do ministro Gilmar Mendes no voto dessa DI quando ele votou contrário à corrente majoritária. E o que o Supremo assentou? O Supremo assentou em 2015 que o financiamento de campanha privado ele tem que ser exclusivamente por pessoa física. Por quê? Porque vai dizer lá que toda soberania, que a soberania não pertence ao povo ou todo poder emana do povo. Então, a ideia de que, então, é a pessoa física que poderia, no máximo, ser a destinatária disso. E eu lembro até de uma frase, a ministra Carmen Lúcia vai dizer, e ela fez par da corrente majoritária, e vai dizer, empresas têm interesses, cidadão têm dignidade. Ou seja, não se pode fazer nada sem dinheiro. Isso é uma verdade absoluta. Mas não precisa de tanto dinheiro na política. política. Uma análise que se fez das eleições de 2016 com as de 2018, com as de 2012, me perdoa, as eleições municipais de 2012 gastou-se em média 6 bilhões de reais. E as eleições municipais de 2016 gastou-se em média de 2 a 3 bilhões de reais. Então, digamos, uma questão preliminar, isso vai ser debatido até para os próximos pleitos, 2018, 2020, a cada dois anos. Qual que é a ideia aqui, então? A ideia é que 2016 foi um experimentalismo no ano do financiamento de campanhas, quando, na verdade, o sistema continuou misto, porém, vedou-se a contribuição empresarial. E aí nós temos algumas distorções aí também. A primeira distorção que nós temos no financiamento de campanha de pessoa física é que não existe um limite para a própria pessoa se autofinanciar. O grande exemplo foi o candidato de São Paulo, eleito por São Paulo, o João Dória. Ele foi o que mais se autofinanciou. Então, a grande distorção é essa. Então, esse sistema vai privilegiar aqueles que têm dotes, aqueles que têm o poderinho econômico. Por quê? Porque a pessoa física pode financiar, pela legislação atual, no máximo, o quê? 10% do que ela recebeu no último ano do exercício fiscal. Então, se o sujeito é rico, imagina, 10% do que ele é pode ser uma montanha de dinheiro, dependendo da situação. Então, uma das distorções que esse sistema e que foi visto nas eleições de 2016 foi essa. Mas, por outro lado, aqueles que defendem, continuam defendendo o sistema de financiamento privado, no ano da pessoa física, têm um outro argumento. O argumento é o seguinte, ora, em 2016, nós vimos um debate muito maior, nós vimos campanhas com saliva e sola de sapato. Então, os marqueteiros, ou mesmo, digamos, aquelas campanhas tradicionais foram não só vedadas pela lei da reforma eleitoral de 2015, mas mais do que isso, teve que fomentar o debate. O candidato, seja ele a vereador, seja a prefeita, ele teve que andar mais. E o negócio, que aí é um fenômeno dos mais importantes, são as redes sociais. As redes sociais, elas não substituem nada a nossa vida orgânica, a nossa vida como ela é. Pelo contrário, às vezes, nas redes sociais, as pessoas parecem que elas não o são. Mas, uma coisa que ainda está por ser delimitada, os estudos sobre o impacto do financiamento exclusivo pessoa física e as redes sociais, uma coisa é indubitável, indubitavelmente concluir. As redes sociais, elas foram substitutos funcionais de campanhas milionárias. Então, na verdade, você criou aí, não só a profissão do chamado marketing digital, como profissionais do marketing digital, que hoje declaram de forma veemente com o seguinte, olha, teve uma demanda muito maior do que a gente esperava, e as pessoas passaram a colocar nas redes sociais, a discutir política nas redes sociais. E no ranking mundial sobre política nas redes sociais, o Brasil é um dos primeiros, se não o primeiro país, que mais se discute política nas redes sociais. Não vou discutir a qualidade da rede social, porque a gente vê muito ódio virtual. Mas, é uma caminhada como a democracia, é caindo, é levantando. Uma coisa que ficou clara no âmbito dos financiamentos de campanha é a nossa premissa, novamente, todo o sistema tem sua distorção. O que nós temos que verificar é o nível dessa distorção. E eu tenho para mim que o Supremo Tribunal Federal, ele identificou de forma muito clara aquela distorção no âmbito empresarial, sem falar da questão ligada ao financiamento de campanha no âmbito dos crimes, da corrupção. A Lava Jato está aí para comprovar isso. Então, como não é o nosso foco em si, mas para deixar bem claro que vocês podem ver que antes você falava Caixa 2, agora você vê até mesmo Caixa 1 está contaminado e o Tribunal Superior Eleitoral passou a ter o risco de legitimar dinheiro de propina vindo de Caixa 2 oriundo de financiamento empresarial. Então, 2016 é um freio de arrumação aí. A grande questão é se isso vai continuar ou não. Isso vai depender de como que nós vamos, enquanto sociedade, digerir, não só a discussão dos financiamentos de campanha por Caixa Legal, por Caixa 1 ou mesmo por Caixa 2, que também nós vimos aí nas eleições de 2016 uma brutal desconexão, gente que é beneficiária de Bolsa Família contribuindo com milhões para campanhas eleitorais. Então, quer dizer, tem algum problema aí nessa sociedade. Enfim, a ideia que nós temos aqui é de não fugir do debate, é de colocar um tema sempre em aberto e o financiamento de campanhas ele é um deles. Que caminho nós queremos seguir? Nós temos que realmente decidir a cada momento. Não dá para falar o tempo inteiro que é esse ou aquele sem passar por um experimentalismo e tem mais, né? Só para a gente finalizar e para a nossa pergunta. As instituições que regulam, as instituições de governança, não só no âmbito do nosso período eleitoral, não só no âmbito do Ministério Público, mas a sociedade ativa. Você vê a criação de aplicativos, a própria OAB engajada em criar o chamado Comitê 9840 para tirar fotos e verificar se aquela nota fiscal é ou não bate com o que ele declarou na prestação de conta parcial. Então, você tem prestação de contas quase que simultâneas com a eleição. Então, nós tivemos ganho de qualidade aí, assim, sem sombra de dúvida. A discussão é é a seguinte, como podemos avançar ainda mais no sentido de, ao mesmo tempo, controlar, mas também dar condições de possibilidades para que outras pessoas possam invadir a política sem que sejam filhas de alguém poderoso ou que tenha dinheiro, mas que elas querem representar o anseio daquela comunidade deles. Então, esse é o grande desafio desse chamado déficit de legitimidade. Ok? Então, vamos à pergunta para a gente finalizar o nosso encontro. É crível que as redes sociais possam revolucionar a atividade política? Bom, é a pergunta das mais atuais, né? E eu fiz um... no Instituto Aronso As, que eu participo como pesquisador, nós fizemos um apanhado de como que os partidos políticos atuais, eles usam as redes sociais. E é um negócio, digamos, muito man-baby, né? A maioria dos partidos políticos, por exemplo, o site de um partido político, tem lá o discurso do senador, o discurso do fulano e tal. Aí, se você pegar plataformas... Aí, olha, sites de outros partidos que estão na Espanha, na Índia, ou mesmo no México, que estão mais atualizados com essa discussão desse déficit de legitimidade, inclusive com novas agremiações políticas, você vê verdadeiras plataformas, o site dessas agremiações levam você para votações instantâneas, levam vocês para discutir em foros virtuais, mas que tenha com peso, inclusive, na decisão, na tomada de decisão. É um negócio dos mais, digamos assim, acalentadores no sentido dessa transformação social que meio que passa as redes sociais. Mas, vem cá, né, gente? Eu não sou ingênuo e muito menos romântico. Em que sentido? Ora, eu não tenho a ilusão, não podemos ter a ilusão de que isso, por si só, basta. Por quê? O mundo virtual ou as redes sociais, elas não dão conta por si só. Na verdade, elas reproduzem, elas replicam situações em que você pode, em que a sociedade, ela pode se ver em caminhos ou encruzilhadas e que ela possa tomar a melhor decisão. Então, eu não tenho dúvidas que as redes sociais, elas ajudam sim nessa, a incrementar ou até mesmo a mudar a forma como que o eleitorado passa a enxergar o seu representante ou mesmo o representante passa a enxergar o seu eleitorado. O sujeito liga o smartphone e fala, ó, eu estou aqui no tal, 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 não sei das quantas. A ideia de autenticidade, o povo gosta muito disso, de ver cara a cara numa situação em que você não tem um marqueteiro de plantão. Então, de novo, dentro desse nosso último encontro sobre o déficit de legitimidade, a questão é como que eu vou tornar o poder mais poroso e como que eu vou atrair as pessoas a sonhar novamente em que eu possa alterar, sim, as condições políticas dessa sociedade, eu posso mudar a realidade dessa sociedade sem necessariamente ter um amigo poderoso, o que indica, de ter dinheiro, de ter um cargo ou mesmo, né, ser de um partido X de esquerda ou um partido X de direita. É mais do que isso. É mostrar para as pessoas que o seguinte, a autoestima no sentido de construir uma sociedade mais inclusiva, com mais igualdade e oportunidade, uma sociedade em que ela possa se ver, né, e possa mudar, né, a gente fala o que você é e o que você quer ser, né, ela passa por esse empoderamento, né, e mais do que isso, nem toda informação nas redes sociais vira conhecimento. Na verdade, conhecimento é o grande patrimônio desse século XXI. A gente tem que lutar, seja como professor, seja como aluno, seja como formador de opinião, seja o que for, para transformar toda e qualquer informação que possa empoderar as pessoas em conhecimento. Bom, a noção que nós temos, então, dos nossos encontros, e eu fico grato não só pelo convite que me foi dado, desde já agradeço, da gente conseguir sintetizar o que a gente pesquisa, o que a gente discute no dia a dia num programa como esse. Então, para fins de resumo, a gente poderia dizer que o poder constituinte originário, assim como o poder constituinte derivado, eles vinculam a ideia de constitucionalismo. Nós vimos no nosso primeiro encontro que nem sempre constituição foi esse nome de constitucionalismo. que é somente a partir da modernidade que nós temos esse constitucionalismo. E nós vimos que esse constitucionalismo, a partir não só da modernidade, mas no Estado democrático de direito, ele passa a chocar várias vezes com a ideia de democracia. Por quê? Porque a democracia, na democracia, vige a regra da maioria. No constitucionalismo, vige a regra da proteção de direitos, vige a regra até mesmo do contra-majoritário. como que juízes que não são eleitos podem simplesmente deslegitimar determinadas votações que foram feitas pelo critério majoritário da chamada democracia. Então, na verdade, esse é o debate, esse é o tensionamento. Também, nós vimos nos nossos encontros que o poder constituinte originário e derivado, eles têm delimitações na teoria constitucional que não estão em negociação. Então, muitas emendas constitucionais como reaviver o parlamentarismo ou mesmo reavivar situações como emendas de revisão mais amplas, elas estão vedadas no âmbito constituinte originário de 1988. Por quê? Ou porque foram utilizadas, e não há outra previsão, então não pode uma emenda de reforma simplesmente ir lá e alterar para ser quando o legislador de plantão o quiser. Então, esse é o cerne da teoria constitucional. Nós vimos também que no sistema majoritário e proporcional nós temos a delimitação da representação política. E essa representação política, ela se faz por sistemas de governo como parlamentarismo, presidencialismo, ela se dá também no âmbito dos partidos políticos. Quando falamos de partidos políticos, nós discutimos que partidos políticos são segmentos da sociedade que tem um programa e que buscam o poder. Nós dissemos ainda que se o partido político não busca o poder e não tem o programa, ele é tudo menos partido político. Na verdade, o partido político está virando um ótimo negócio. Olha aí as distorções, mas isso é matéria para um outro ponto. E por fim, nós trabalhamos aqui a ideia da legitimidade, da reforma política, política, no sentido de reduzir esse forço entre representantes e representados. E aí nós debatemos os pontos centrais sobre voto distrital puro, voto distrital misto e principalmente os financiamentos de campanha. Então, eu agradeço a todos os presentes, a todos que cooperaram para que esse programa se realizasse, em especial a TV Justiça por levar não só aos estudantes de direito, mas para todo o Brasil, aqueles que estão, não só os iniciados também, mas para todo cidadão comum que busca cada vez mais empoderar-se da nossa democracia. Muito obrigado e até uma próxima vez. Ficou com dúvidas? Então, mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br E você também pode estudar pela internet acessando o site tvjustiça.jus.br Tchau, tchau, tchau.